Silas, a situação só piora, Silas, as pessoas aguardam aí uma longa espera para fazer uma perícia no INSS. A gente foi conferir essa história e esse drama que as pessoas estão enfrentando e você vai acompanhar os detalhes a partir de agora aqui na tela do campeão. Meio Norte. Onda Nacional. A gente tem 41 anos. Em outubro deste ano, ela foi diagnosticada com câncer de endométrio. Desde então, a funcionária de uma plataforma digital espera receber o benefício do INSS. Com o marido desempregado, a situação em casa só piora. Segundo Elisângela, a data para a perícia só foi agendada para março de 2023. Precisei fazer uma cirurgia emergencial porque o tumor é muito agressivo e não espera. Então, hoje eu estou aqui com 20 dias de operada, fiz uma esterectomia radical, afastada da empresa desde setembro. E esse é o problema. É que a empresa, ela geralmente paga somente os primeiros 14 dias do afastamento. Depois disso, é pelo INSS. E assim que eu pude dar entrada no INSS, eu tive que agendar uma perícia. E essa perícia foi agendada somente para 23 de março de 2023. E a situação está complicada porque meu marido está desempregado. Ele é motorista de transporte coletivo, tem experiência por 11 anos como motorista de transporte coletivo. Mas aí nós tivemos uma crise aí onde ele foi desligado da empresa, mas está à disposição aí. E ele desempregado e eu praticamente desempregada também, né? Porque até lá, como é que eu vou fazer? Por mais que eu receba o retroativo, a gente não vai romantizar aqui o câncer. O câncer, ele não espera a gente. A gente precisa fazer tratamento, a gente precisa tomar medicações, a gente tem gastos com transporte. Eu tenho filhos pequenos, eu tenho filha pequena. Eu contribuí ao INSS desde 21 anos de idade e eu nunca precisei. E agora que eu estou precisando, eu não tive o acalento, o apoio de um direito que é meu. Eu paguei para ter esse direito. A análise na demora de um benefício do INSS é desgastante e desanima qualquer pessoa que precisa do benefício para se manter. Segundo funcionários do órgão, o principal problema está ligado à falta de funcionários para realizar o processo de análise dos benefícios. São milhares de benefícios hoje que estão represados por falta de analistas, por falta de servidores e servidoras. Falta peritos, imagino, não posso falar aqui pelos peritos, mas imagino que o número de peritos no INSS e peritas não seja o suficiente para toda a demanda do Brasil inteiro. No Piauí não é diferente. Esse advogado especialista em direito previdenciário explica como o segurado pode agir em casos dessa natureza. O que ele sempre se recomenda, primeiro ponto, quando for fazer o requerimento ao INSS, que seja feito elucidativo com as provas e documentações que provem o que está sendo requerido. Exemplo, vai fazer um auxílio do ex, pedir da sua doença, com aposentadoria por invalidez, que traga toda a documentação pertinente ao caso do cliente, do segurado. Quais sejam, atestado médico, o laudo do médico, os exames, se tiver ultrassom, se tiver exames complementares de sangue, ou qualquer outro que incide a situação, fotos do local, se tiver um acidente, é super importante para que o trigo do INSS tenha conhecimento sobre o fato contrário. Agora, doutor, não está adiantando muito. A gente arruma todo o documento. Quando chega lá, o cara manda ir em agosto. O que é que vai adiantar a gente com uma pasta cheia de documentos, né, Matheus? Aí é perca de tempo, né, Silas? Enquanto isso, o cidadão está sofrendo. Tem mais gente falando aí, Matheus. Tem muita, muita gente. Chama aí, chama aí, chama aí. Vamos conferir, Thaís. Vamos botar no ar aí. Silas, bom dia. Silas, eu fui acidentado em setembro de 2021. Tá vendo? Aí, na época, eu recebi o auxílio, eu fiz duas cirurgias. É. Aí, agora, eu fui renovar e eles cortaram o auxílio e marcaram a pele para o final de março. Resumindo, só vou receber dinheiro no começo de junho. É, Beto, você está pior do que eu e é muito. E eu, depois que voltei da política, estou para receber esta semana. Eu pensei que era hoje. E você só vai receber em junho. Não, fim de junho, do ano que vem. A perícia é em baço. Lá para junho ele deve receber. Aí, meu amigo, eu vou dizer, viu? O que eu posso fazer por você é rezar. E aí, meu amigo. Obrigado.